Olá, Suquiel. E o Salão. E o não existir, o Alan matou o ADM e foi banido do Daisy. E do Ejernético. Do Ejernético. Se o Alan matou o ADM, é porque o ADM... Mereceu. Foi mais fraco. Não existe isso. Tá fazendo a volta em volta. 45 segundos. 45 segundos no cronômetro. O Enzo chegou, tentou pegar o rabo, não conseguiu. Sefiro Kun tá fazendo um trabalho muito bom. Dima não conseguiu fazer o Zona insuficiente. Cara, ele pegou o rabo e tá levando. Tá levando. Cap, como é que tá a situação aí? É, aqui no campo mesmo, a torcida parece agitada. Passou aqui na frente o jogador com o rabo. E tem alguém querendo comer o rabo dele. Volta pra você, Alan. Perfeito, então. Dá pra ouvir os gritos da torcida aqui de cima mesmo. O cara ainda está com o rabo. Tem 18 segundos no cronômetro. Nosso querido amigo Thomas, agora que... Muito obrigado, meu príncipe. Agora, Thomas tá conseguindo. Agora que ele resolveu entrar pro jogo. Será que... Eita! É o narrador do mundo. É o que eu falo pra vocês? É oficionário. É o clame. Uma máquina. Uma besta enxauada. A lenda. Com ódio. Aquelas gritos. Tá vermelho. Ah, vocês colocaram nossos clipes. Não mandou aí. Não manda? Não mandou. Manda colocando o vídeo. Então vamos bater um papo com o Bruninho e com o Lobinho. Os dois vêm chegar aqui pra poder conversar com a gente. Essa duplinha sem vergonha. Gostei do filtro. Vem pra cá bater um papo com nós. Tá aí, ó. Meu bico do peito tá duro de nervoso. Tá ao vivo? Que que é isso? Tá bonita. A gente já tá moçando. Tá atrás de mim, ó. Eu tô ao tamanho. Vamos ver. Não! Vai, é mancada. Foi você, Brat? Não. Oxi. Ai, é mancada. Eu falo, mano. Esses caras estão pra trolar, velho. Não entra pra ganhar o jogo. Caralho. Vai, é troll, velho. Vai, é troll. Au. Calma, maestro. Morreu. Calma. Entrevista do Calango. Queria agradecer primeiramente a minha mãe que me deu a luz. É... A minha avó também que deu a luz a minha mãe. Que se não fosse isso aí, o efeito borboleta não ia fazer eu nascer. Ah, tá. Queria agradecer também a minha bisavó aí que fez ali... Prontou a sementinha, meu bisavô nela ali. Que deu a luz a minha avó, que deu a luz a minha mãe que me deu a luz. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Queria agradecer também pelo meu apelido que eu ganhei. O apelido Calangalinha é muito melhor do que o apelido que eu tinha quando eu era criança, que me chamavam de marmota. Então, muito mais legal Calangalinha. Obrigado aí a todo mundo do Brasil. Obrigado a todo mundo. Vamos pra cima deles. É isso aí. Vamos Atlético Mineiro. Galo. Com apoio moral, mozão. Com apoio moral. Obrigado, apoio moral da Atriz Paris também. Se não fosse esse apoio moral, eu estaria numa pior. Formamos um bom time. Ah, cara, Deus. Sim. Antes de puxar a loja. Não, antes de puxar a loja. Você tem gases aí? Não tem, primoca. Eu tenho. Tem duas, três. Tem dia que eu tomo dois, três banhos no dia, tá ligado? Esse dois é banheta e o terceiro é banho mesmo. Não, 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 não. Aquilo lá não é uma igrejinha. Pior que eu tô com fome, mano. Tá ficando de noite. Também tô com fome, ela. Esse deve ser o ADM. Pai o estúdio, não, mano. Já fez cruel a sangue frio, a queima roupa. Esse é o streamer de vocês. É isso que vocês apoiam? É esse o streamer de vocês. Onde os caras me mandam? Os caras me mandam pro meio do México, pô. Aí tá de sacanagem comigo, né? Ah, não. O cara é o rei do Brasil. Isso não é certo, mano. Porra, deixa mais fácil, senão não é certo. Porra. Nossa. Ele só viu a cerca, pode parar. Não. Pode parar. Não aceito. Ele tá chitado. Não aceito. Ele tá complicado, porra. Não aceito. Tá difícil demais, cara. Tá difícil demais, você tá assim. E uma vez eu fiz uma declaração de amor pra ela. Eu coloquei a... Eu escrevi o nome Débora na parede. Peguei tinta e escrevi Débora na parede. Aí eu fui falar pra ela ver, né? Oh, olha o que eu fiz pra você na coluna de uma casa, assim. E era o meu jeito de me manifestar, tá ligado? Sempre fui escrevendo. Pode ver que escrevi o nome dela na parede. Tive um pouco de dificuldade de falar. Mas eu tomei coragem e fui lá e falei, ó Débora, o que eu fiz? Ela era minha vizinha. Aí ela saiu pra ver. Ela olhou o nome dela escrito Débora. Aí ela falou assim, ô, acho melhor você apagar isso daí, isso aí vai te dar problema. É foda, o mundo ele é cruel, né? Cagou. Cagou. Tá fazendo um bichão, mano. Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem, mano. Que sacanagem, mano. Que sacanagem, mano. Que sacanagem, mano. Beleza, velho. A nota, que sacanagem, velho. de novo maldade pura pelo amor de deus o cara só pulou aqui vai vai corre ninguém pensou nisso bruno só você então ele é bom velho é coisa de safado fazer isso que eu tô fazendo o bruno fica disfarçando e pulando um lado com o outro mano só mais três cabelinho barbinha tá sacana vocês gostaram fala a verdade se você falar que vocês não gostou tira ela que ao vivo mas fala que ela não tá sacana fala que vocês gostaram eu tiraria mano só quem tá falando acho barba muito coisa de sei lá velho é que esse aí não tem da foto é uma barba né tirou mesmo tirou mesmo mas é com medo do bolo velho vai tá tirando onda com a barbinha virou um lar de de carente que quer meter bom né que sua garganta foi para o saco não foi para o pau adorava dar uma mamada pela manhã para comer uma pipoquinha mano tô comendo a maite mas meu cara quando do nada a TV liga sozinha perguntei para minha filha quem ligou a TV ela aponta e diz foi ela só que estávamos sozinha vai se ferrar eu ia embora e deixava a casa para o espírito foi ela quem eita porra mano e aí é a resposta para a sua p**** assustou que eletron caralho que eletron morreu a mulher velho E aí o que é isso para que isso não desculpa parça e o último agora calma calma desculpa meu parça as desculpas tá acho que a chance dele me naipar ver que ele me naipou uma vida mano e é um ator pago cara te falar que eu não tenho mano mas tem um álcool aqui você quer um alquinho eu não bebo essas coisas tá nem eu mano minha vida tá ficando mano a mano desculpa cara é porque eu tenho um problema de o cara ele tá vivo como é que eu revivo ele mano como é que eu descubro se ele tá bem você tá me ouvindo cara como é que eu faço corpo não como é que eu faço corpo a corpo como é que eu vejo se ele tá vivo gente eu achei que era o mesmo cara cara só cheguei dei bala mano tô muito triste mano mano eu achei que era o mesmo cara cara eu não tivesse vacinado certeza que eu tinha morrido que é possível onde é que eu vou chat que é o problema mano né agora tem 23 no server 22 né mano matei dois gente nossa gente tô muito triste que eu dei bala no cara mano ah não adianta chorar Admin Kiki eu matei o Admin cara desculpa velho eu tava flagando ele no final velho tava não tava não não tava não e hoje eu interagi com ele que ele falou que viu o canal de corte que colocou no final ele cantando. E a galera no vídeo ficou perguntando se será a música era essa que o Zero tava cantando? O que será que a música era essa? E o Zero respondeu. É apenas uma música que eu estava compondo. Acredito ser essa, porque geralmente eu conheço as músicas que ele canta no final, acredito ser essa. A gente vai lá no Twitter, eu aproveito e me segue, que é o react. Eu tava falando, caramba, aí eu conheci o canal e falei, cara, vários vídeos da Genético, tem você cantando no final e deixe uma vibe da hora, porque o vídeo é engraçado, ele te dá muita risada, te dá susto e aí dá isso daí e você termina o vídeo leve. Sim, gosto demais. Agora eu tenho que ir ali tossir. Tchau.